Música 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 Essa cultura diga o hip, hip. Homem eu amo essa cultura, se tu homem essa cultura diga o hip, hip. Hip hip, agora chega o home é a rima, na moral não tem escada, porque hoje a sua cabeça que é o degrau, cê tá ligando desse jeito cheio de rima. Com a sua cabeça que eu vou chegar bem lá em cima. É degrau por isso que seu cristal é escono, eu caminho sozinho, eu preciso pisar em cima dos outros. Esquerda, te abençoe, me abençoe. desculpa se isso te dói mas eu vim pra causa dor você subir lá em cima alguém aqui tem que ser vencedor explica o que é desse jeito o Pug Pug quer moleza então não corra na batalha de sangue ah mas você sabe, você não vai além você nunca vai ser vencedor é querendo subir nas costas de alguém ai no próximo caminho eu faço a minha correria faz a sua também só aqui eu faço a minha correria e to aqui e desse jeito explica que você não é um bom MC fala de carregar, desse jeito você vacila eu pego sua cabeça e carrego na gavudila carrega na mochila mais que verso mais clichê agora mano que eu chego pra debater sabe por que? ai mano o verso ta no pente carrega ela na mochila quem sabe crie ideia na mente ah eu não crie ideia na mente de seu milibro você quer passar a ideia melhor você escrever no livro porque você sabe, desse jeito eu tenho talento nunca escrito no livro minha rima conhecimento só que você sabe que eu rimo na batida foi através dos vários livros que eu construí o meu da vida entendeu? aqui tem caô bota pra Maringá e descreve lá como que você apoiou wow essa foi de praia para os meus famílios uma batada pesada mas vamos pra votação que na batada do galo é só o que ganha e o outro Quem acha que a mais criativa do terceiro round, começou aqui né, foi a Lúbis MC, faz barulho Quem acha que a mais criativa do terceiro round foi o Vila MC, faz barulho Vila MC, próxima fase, salva de palma pra Lúbis, aí família Música